Olá, meu nome é Sandra Marcia, sou professora do projeto Goiás-Bem e NEM, um projeto bem do estado de Goiás, secretarista igual de educação e superintendência de ensino médio. E hoje nós vamos ter uma aula de biologia, nós vamos abordar o tema ecologia. E qual a expectativa de aprendizagem para a nossa aula? É compreender um pouco do fluxo de energia e como esse fluxo de energia é importante para a manutenção da vida. Vamos lá, ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o meio ambiente. Por isso a palavra ecologia, que significa olhos, casa, logos, estudo. Então é o estudo da nossa casa, como que é essa interação ser vivo e o meio ambiente. Vamos lá, qual que é a importância de estudar ecologia? Primeiro, a ecologia é importante porque nos ajuda a entender como os organismos se comportam, se relacionam entre si e com os outros. Também permite compreender a influência do homem sobre os outros seres vivos e o ambiente, reduzindo assim os impactos ambientais no planeta. Também nos ajuda a fazer previsões a respeito de uma determinada ação humana, fornecendo relatórios que visam evitar problemas ambientais graves. Impedir também a realização de obras que causam grandes impactos e ainda criar planos de conservação ambiental, conservação animal. Vamos lá. Nítulos de organização de biologia. Então eu coloquei aqui para vocês alguns níveis de organização. Organismo, uma onça, uma arara, forma um organismo. Quando junta vários organismos, por exemplo, várias onças na determinada região, forma uma população. População de onça, população de arara. O conjunto das populações forma a comunidade. Então comunidade é o conjunto das populações que vivem numa mesma região. Então formando assim a comunidade biológica. Ecosistema. O ecossistema já é o conjunto da comunidade e também já com a relação entre o meio ambiente. Então o ecossistema tem dois fatores. Que é o fatores biológico, como eu falei para vocês, que são as comunidades biológicas, os seres vivos. E os fatores abióticos, são seres que não têm vida. No caso, luz, temperatura, química do solo. Então são fatores importantes, não têm vida, mas que influenciam de maneira direta no ecossistema. Então vocês não podem esquecer. O ecossistema é formado por fatores bióticos, com vida, e fatores abióticos, que não têm vida. Então o campo de estudo ecologia é a população, como eu falei para vocês. Um conjunto de população formam as comunidades. Comunidades, ecossistema, que aí já entra o meio ambiente e por fim a biosfera. Alguns conceitos importantes em ecologia. Bioma, habitat e nicho ecológico. O que é o bioma? Já é bioma conjunto de ecossistema, mas em comunidade estável e desenvolvida. No Brasil nós temos seis biomas. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. São os biomas brasileiros. Tem também um conceito importante, habitat e nicho ecológico. O que é habitat? É o local onde a espécie pode ser encontrada. E nicho ecológico, o papel da espécie no ecossistema. Então vamos diferenciar isso aqui para vocês. Habitat é onde a espécie pode ser encontrada. Por exemplo, o mico-leão-dourado. Onde ele pode ser encontrado? Na Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica é o habitat do mico-leão-dourado. Já o nicho ecológico é o modo de vida da espécie. O papel que ele desempenha no ecossistema, como eu falei. Por exemplo, a girafa e a azelha. Divide o mesmo habitat. Mas com modos de vida diferentes. Alimentação. Uma se alimenta de plantas rasteiras. Outra se alimenta de plantas mais no alto. Então, em um mesmo habitat, podem haver espécies que dividem ali o mesmo habitat, mas cada um com seu nicho ecológico, o seu modo de vida diferente. Cadeia alimentar. Então, algo muito importante para o equilíbrio e a formação de um ecossistema é a cadeia alimentar. Ela é composta de produtores, consumidores e decompositores. Produtores são os que produzem o seu próprio alimento. Normalmente as plantas, as águas, elas fazem isso por meio da fotossíntese. Então, com a energia solar, elas produzem o seu próprio alimento. Os consumidores. Herbíros, carnívoros. E, por último, os decompositores. Formados por fundos e bactérias. Vamos lá. Coloquei aqui para vocês uma cadeia alimentar para vocês entenderem. Então, aqui os produtores, normalmente os vegetais, as águas, são produtores. Produzem o seu próprio alimento. E a cadeia alimentar é a forma de consumidores. Primário, consumidor secundário, consumidor terciário e aqui o consumidor final. Então, nessa cadeia alimentar, qualquer cadeia alimentar, há um fluxo de energia. A energia é transferida para os produtores, no meio do sol, ele se realiza fotossíntese. Depois, essa energia é transferida para os consumidores. Primário, secundário, terciário, partenário, consumidor final. Então, é um fluxo de energia pontinho, que ajuda no equilíbrio do ecossistema. Então, qualquer interferência nesse fluxo de energia, pode haver um desequilíbrio ambiental. E o conjunto? Um conjunto de teias, de cadeias alimentares, forma a teia alimentar. É uma sequência de seres vivos que fazem parte de um agrupamento de teia alimentar. Interessante que o mesmo ser vivo, ele pode fazer parte de várias cadeias alimentares. Então, isso é muito importante para o fluxo e a manutenção da vida no ecossistema. Então, vamos lá. Eu trouxe um exercício aqui para vocês, que caiu no Enem, falando a respeito dos bioindicadores de espécie, que reflete o estado biótico e abiótico de um meio ambiente, e o impacto produzido sobre um habitat, comunidade, o ecossistema, entre outras funções. A posição trópica do organismo, bioindicador, é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trópico do organismo, maior a sua utilidade, pois pressupõe que toda a cadeia trópica é contaminada a partir dele. Então, vamos lá. O grupo de organismo mais adequado para essa condição do ponto de vista da sua posição na cadeia trópica é constituído pelas algas. As algas é o básico, o nível básico da cadeia alimentar. Por quê? Porque assim como as plantas, as algas realizam a fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Então, vocês viram questões básicas, conceitos básicos no dia a dia, igual conceitos de comunidade, ecossistema, população, bioindicador. Teve uma questão do elemento. Então, fiquem atentos ao estudo de vocês, espero ter contribuído e incentivo a vocês a continuar estudando, respeito principalmente desse fluxo de energia. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.